Os desembargadores consideraram que o funcionamento do aplicativo é legal e não pode ser comparado ao serviço de táxi. O entendimento é que a Uber faz o transporte individual privado de passageiros e o táxi o transporte individual público. Júlio César acredita que a decisão é boa para os motoristas e também para a sociedade. É um preço justo para a população, né? Estamos num momento de crise no país, onde está tanto emprego para nós motoristas, né? E a população está aí nadando de brazado, que o serviço é muito bom em qualidade total. A decisão da justiça já era esperada pelo grupo. Nós temos hoje em Brasília uma lei que fala justamente o que foi falado em Belo Horizonte. A Uber hoje, como outros aplicativos de transporte, são considerados serviços particulares privados. Então não compete ao município impor sobre essa decisão, entendeu? Vinícius destaca que o serviço prestado por eles dá opção de escolha para os passageiros. É o que a gente vive hoje no Brasil, um pedido muito grande da população poder escolher o que quer fazer, poder escolher como fazer. A pessoa tem que ter voz, tem que saber escutar as pessoas, como ela quer andar, de que forma ela quer andar, como ela quer ser atendida e tudo mais. A Secretaria de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora informou que vai analisar o conteúdo da decisão.